Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Cyberpunk 2077 é um dos jogos mais hypados de toda a história do mundo dos games. Desde o seu anúncio há diversos anos atrás, a gente teve um breu total e agora, depois de um ano, desde a E3 2018, nós tivemos o primeiro trailer atualizado, a primeira gameplay e, cara, a nossa expectativa está nas alturas. Afinal, são os desenvolvedores de The Witcher 3 um dos melhores RPGs ever. E apesar de termos grandes novidades, muito positivas, inclusive de que o grande Keanu Reeves vai estar participando do jogo e já deu a data de lançamento oficial, o game também está rodeado de polêmicas e controvérsias recentemente. E, cara, essas polêmicas estão alcançando um nível tão absurdo, velho, que não tem outra palavra, não tem outra frase para descrever a não ser uma pirâmide de merda. Essa pirâmide de merda tomou uma proporção que agora está misturando feministas, está misturando galera de jornalismo gamer que, tipo, se considera, não sei, de esquerda basicamente e agora... LGBTs... LGBTs, mano, estão misturando um monte de coisa e estão culpando os youtubers por causa disso. Sim, está rolando um monte de polêmica e agora eles estão culpando youtubers, falando que nós somos os responsáveis por toda essa merda e que nós estamos defendendo Cyberpunk, estamos defendendo a rede Project Red e que isso é uma coisa totalmente errada. Mano, é absurdo atrás de absurdo e a gente precisa contar para vocês o que está acontecendo para vocês não serem gado e não ficarem alienados em relação a essas novidades. Portanto, galera, quem falou com vocês é o Leandro Central e agora eu e o White vamos explicar para vocês todas essas polêmicas de Cyberpunk 2077 e o que isso tem a ver com youtubers que só estão, basicamente, noticiando e passando a sua opinião, né, cara? Pois é, mano. Tipo, galera, sente só. Os jornalistas vão lá fazer uma matéria falando que o game é racista, porque mata haitiano, que o protagonista é branco, porque o game não superou as expectativas deles porque o protagonista é branco de novo, igual foi o Days Gone. Mas assim, o culpado é a gente, porque a gente que escreveu isso, né? Porra, os caras escrevem essas coisas e o culpado é a gente por defender o jogo que, por sinal, Lion, todas as defesas que a gente tem de Cyberpunk, se você ver, é tudo por causa de histórico da CD Projekt. A gente pega The Witcher 3, que é um dos melhores RPGs que já fizeram nessa geração, se não o melhor jogo da geração, cara. Lindo pra caramba, gameplay sensacional, história muito boa e, por causa desse histórico, a gente defende a empresa e depois de ver tudo que a gente está vendo sobre Cyberpunk, é óbvio que a gente vai defender o jogo, o jogo está sensacional, velho. Então assim, a galera está louca fazendo matéria contra o youtuber, mano. O que está acontecendo? Mano, vamos explicar o que houve. Recentemente a gente teve a E3 2019, o maior evento gamer do ano, trazendo diversas conferências e novidades do mundo dos games por meio de apresentações de diversas empresas. Uma das empresas que se apresentou foi a CD Projekt Red, responsável por Cyberpunk. Eles mostraram uma demo lá no evento, a portas fechadas. Apenas pessoas seletas da indústria jornalística gamer teve acesso a essa demo. Então alguns jornalistas foram lá, entraram na sala e viram essa gameplay Cyberpunk. Isso que tinha rolado antes, a primeira gameplay de Cyberpunk pública foi mostrada pela primeira vez desta maneira e foi de boa. Aliás, essa nova gameplay a gente vai ver no final de agosto na PAX East, que é outro evento que vai ter. E eu estou bem hypado para ver como é que foi. É, porque depois dessas tretas tudo a gente quer até ver porque né, porra, a galera está falando cada coisa que é absurdo. Exato, porque o que acontece? Eles fizeram essa demo novamente, só que dessa vez muitos jornalistas reclamaram e fizeram diversos artigos criticando Cyberpunk, falando que o jogo seria racista, que o jogo estaria passando ideias negativas sobre negros. Tipo, olha só que absurdo. Durante uma cena da gameplay, você vai para um bairro que é basicamente haitianos e você tem uma missão de invadir uma base de uma gangue chamada Animals. Então, é uma gangue de haitianos. A maioria deles são negros por causa, obviamente né, questões óbvias geográficas. Sim. E você vai para essa missão, você tem que tomar essa base, então você acaba matando eles. E aí pelo fato de você estar matando personagens que são negros e que são de uma gangue chamada Animals, a mídia, essa galera de jornalista, estava falando que isso é racista, porque o seu personagem está matando negros e chamando eles de animais. Não, e nesse caso você está jogando com o protagonista da capa do jogo, que é branco. Só que já foi dito que você vai poder criar seu personagem e você até vai poder fazer ele trans, se você quiser. A CD vai dar essa opção. A gente até fez vários vídeos falando disso galera, até se você quiser saber mais detalhadamente toda essa história, você pode também ver aqueles vídeos. Exato. Então tipo, cara, não faz sentido o que está acontecendo porque você pode criar o seu personagem, é aquela coisa, você tem um personagem negro, um personagem branco, o jogo inteiro é racista por você matar brancos ou matar negros, tipo, não faz sentido. É um aspecto de gameplay, tá ligado? Você está matando inimigos, independente da cor. A gente não se importa com cor, a gente se importa com gameplay. E aí eles estão criticando o game por causa disso. Então assim, não é só a central galera, porque aqui no Brasil a gente é muito forte nessa questão de que a gente não tem chupada com empresa. Se os caras fazem cagada, a gente fala mesmo, a gente xinga e a gente põe a verdade para vocês. A gente expõe tudo o que está acontecendo. Aliás, aqui no Brasil eu acho que a gente é os únicos que está cobrindo isso. Eu não vi nenhum canal falando sobre isso. Eu não sei se vocês galera, postem aí nos comentários o link de algum canal brasileiro que vocês estão vendo falar sobre isso que eu quero conhecer, porque eu não vi até agora. Exato, somos um dos poucos que fazemos isso. Mas não é só a gente, tá? Na gringa tem muitos outros canais que também fazem isso e também estão expondo esses absurdos que estão rolando com o Cyberpunk 2077. E aí o que acontece? Basicamente, a gente teve esse artigo do website Rock Paper Shotgun, que é uma mídia jornalística gamer da gringa. E eles foram os responsáveis justamente por falar que, ah, isso daqui é racista. Ah, você está matando negros que são chamados de animais. Eles trouxeram essa polêmica a público. Eles iniciaram essa controvérsia. E aí, teve isso. Um monte de gente está criticando. Diversos youtubers, nós mesmos, estamos criticando todo esse absurdo, né? Porque isso daqui para mim é racista, de verdade, cara. Você vê problemas em matar inimigos em um jogo de tiro. E aí o fato deles serem negros, isso é ofensivo, para mim isso é racista. Porque, tipo, peraí, o negro não pode levar bala que nem um branco. Porque, tipo, ele é melhor ou pior? Ele é especial ou não? Tipo, igualdade. E se o meu protagonista fosse negro e eu matasse negros no jogo, ia ser racismo também? É, sabe. Tipo, cadê a igualdade? Exatamente. Entende? E aí teve toda essa polêmica, toda essa controvérsia. E aí, olha só, que bizarro, mano. O fundador da Rock Paper Shotgun, o fundador desse website, foi no Twitter e ao invés dele, tipo, beleza, galera, eu gostaria de pedir desculpas, né, por esse artigo recente que foi... Pode ter sido racista, pode ter criado polêmica, a gente queria fazer uma errata. Não. Ele foi no Twitter e defendeu o artigo. Sabe como que ele defendeu o artigo, White? Como? Como? Ele ofendeu o criador original de Cyberpunk, o RPG de mesa, o Cyberpunk 2020, na qual o Cyberpunk 2077 foi baseado, cara. Olha só, recentemente o criador de Cyberpunk foi no Reddit e defendeu, falou que não, a rede de Project Reddit tá certa, não. Ele esculachou, né? Ele esculachou. Aliás... Até tem um vídeo nosso falando disso também, assistam. Uhum, a gente fez esse vídeo, dá uma olhada recente. Aliás, todas essas polêmicas de Cyberpunk, você pode checar aqui completo na central. A gente meio que tá fazendo um resumo aqui, galera, porque tem gente que cai de paraquedas aqui no vídeo, né? Eu sei que muita gente já ouviu isso nos outros vídeos, mas é bom sempre relembrar, porque tem gente nova sempre chegando no canal, tá? Então é por isso. E aí, galera, o que acontece? Ele defendeu a CD Projekt Red e falou, não, a proposta dessa gang é que eles se consideram animais. Eles se consideram selvagens. Essa é a proposta deles, independente de cor. A questão do animals é porque eles se consideram animais. Os haitianos foram tratados com respeito de acordo com o universo que eu criei, nas palavras do criador de Cyberpunk 2020. E ele falou que, cara, quem são vocês pra falar se o meu universo tá certo ou errado? Eu criei essa porra. Ele falou, essas palavras, quem vocês acham, quem caralhos vocês são pra falar sobre o meu mundo? O jogo é meu, minhas regras. Exato. Tanto é que ele está trabalhando com a CD Projekt Red pra criar Cyberpunk 2077. E ele deu essas respostas em público recentemente, a gente trouxe um vídeo ontem. E aí, o cara, né, o fundador da Rock Paper Shotgun, ele foi no Twitter e falou, abre aspas, eu amo argumentos que dizem que você não pode ser racista porque as minhas pessoas imaginárias tomaram essas decisões que eu criei pra elas. Ou seja, ele tá falando que o criador de Cyberpunk 2077, 2020, ele, tipo, está sendo racista. Só que ele tá dando uma desculpinha que, tipo, não, não, eu criei esse mundo da maneira que eu quiser, vocês não mandem em mim, logo eu tenho passe livre. Sendo que, vale lembrar uma coisa, o criador de Cyberpunk 2020 é negro. Ele é um... Exato. Mano, ele é negro. Ele é negro, ele criou esse mundo, ele criou esta comunidade, esses animals. E aí, tipo, quando ele defende isso, o cara tá falando que, tipo, ah, não, ele tá inventando isso por causa que ele criou um universo e tá dando desculpinha. Então, assim, é um absurdo, mano. Ele ainda vai lá e fala que, tipo, o artigo tava corretíssimo e, tipo, ele vai no Twitter e fala, ó, pros troços que estão querendo vir me provocar, vou dar umas dicas pra vocês depois de coisas que vocês podem tentar me zoar, mas que eu vou ignorar. Ou seja, o cara gosta da atenção, o cara gosta da treta, o cara quer mais é que venha no Twitter dele e enche o saco dele porque ele, tipo, não sei, mano, ele tem problema de atenção, velho, ele tem problema de carente. Ele é carente, tá ligado? Ele é carente, tá ligado? Ou seja, é um babaca. Esse fundador da Rock Paper, tipo, é um babacão esse cara, é um idiota. É que nem aquela treta do Resident Evil, lembra? Que estavam reclamando que todos os zumbis eram negros, só que, tipo, o jogo era na África. Tipo, oi? Eu estou sendo racista porque meu jogo só tem negros e aí eu tenho que colocar um monte de negros e ficar matando negros. Mas o jogo é na África, porra. Ia ter zumbis de como, então? É um absurdo, é um absurdo. E aí o que acontece? Tá tendo toda essa controvérsia, tá um monte de gente reclamando. A questão da LGBT é que teve uma outra polêmica, depois dei uma olhada no nosso vídeo, que é basicamente um cartaz no universo de Cyberpunk que, tipo, mostra uma pessoa trans. E aí, tipo, tem uma mensagem, tipo, mix it up, misture tudo. E aí é uma propaganda bem zoada, bem... É como se fosse uma piada, tipo, ah, vamos misturar as coisas. Vamos misturar uma e uma mulher. E aí a comunidade LGBT também ficou puta, teve também jornalista enchendo o saco. E todo esse mar de merda fez com que nós da Central, diversos outros youtubers como Young Yeh, The Quartening, Clean Price Gaming, It's a Gundam, todos os youtubers da gringa que também fazem conteúdo semelhante ao da Central de opinião e de notícias do mundo gamer, agora eles estão sendo chamados de haters. Olha só, a gente, nós youtubers que estamos trazendo essas notícias pra vocês, estamos dando a nossa opinião pra vocês, agora a gente tá sendo o alvo de crítica falando que, tipo, não, a gente é hater. Nós somos canais que só fazem clique baseado em polêmica, que a gente inicia brigas só pra ganhar dinheiro. E que, tipo, nós estamos defendendo assim de Project Red, cara. Não, por causa de interesse ainda eles falam, né, que a gente tá interessado porque a gente tá interessado em ganhar alguma coisa do jogo. Tipo, mano, a gente não recebe nada da CD, mano. A gente não recebe jogo, a gente não recebe nada, velho. Sabe, tipo, não tem nada a ver. E a gente se inclui nesse grupinho aqui porque, apesar de a gente não ser gringo e não ter a relevância que esses caras têm mundialmente, por causa da língua, né, inglesa, a gente tem relevância aqui no Brasil. Tanto é que a gente trouxe uma matéria de um site brasileiro que falou besteira também, na nossa opinião. Então, assim, os caras estão porque estão querendo foder os youtubers, né. Exato. E olha só, cara, é um nível tão absurdo que eles estão apontando nomes, apontaram os nomes de todos esses canais que a gente já falou, né. Estão falando que não, esses canais aí estão, tipo, criando polêmica. Eles estão xingando jornalistas, mas a real é que os jornalistas não falaram nada de errado e eles estão tentando caçar pelo em cima de ovo e estão, tipo, tentando, sei lá, trazer pensamentos retrógrados pro mundo dos games. Estão tentando parar o avanço e outras coisas. Tipo, mano, é um bando de agenda. Ou é de esquerda, ou é de direita, ou é de cima ou de baixo, não importa, velho. Eles estão tentando puxar agendas políticas e interesses próprios e, sei lá, mano, coisas que não deveriam se misturar com o game nisso, entendeu? Não, e eles estão chamando isso de Gamer Gates. Mas explica aí, Lion, pra galera o que é isso, porque é uma coisa super pesada que se vocês não sabem o que é, vocês vão ficar de boca aberta agora. O que eu mais acho um absurdo é o que você falou, cara. Eles estão querendo misturar isso com o Gamer Gates. Gamer Gates, pra você que não sabe, é um movimento que rola na gringa, que é o seguinte. Olha a história que bizarro. Gamer Gates começou quando a gente teve o lançamento do jogo Depression Quest. Foram lá, lançaram um game indie de uma desenvolvedora chamada Zoe. Essa Zoe lançou o jogo e o jogo foi lançado e teve, tipo, notas unânimes positivas na mídia gringa. Todo mundo falou bem do jogo. Masterpiece, 10 de 10. 10 de 10 é maravilhoso. E aí a galera começou a estranhar e um ex-namorado da Zoe foi a público pra falar uma merda que tava rolando. Qual que era a merda? A Zoe, a desenvolvedora do jogo, estava indo pra cama com diversos jornalistas de jogos pra conseguir nota positiva pro jogo, velho. Ou seja, ela tava dando pros caras de mídia especializada pra poder garantir nota positiva pro jogo, pro jogo vender mais. Tipo, fraudando a análise do jogo dela. Exato. Em troca do Corpichio. Exato. Tá dando o botão pra conseguir nota. E aí, isso foi rotulado, né, quando foi noticiado pela gringa, foi rotulado como o caso Gamergate. Que é como se fosse uma brincadeira, uma alusão ao caso Watergate. Foi um outro caso de corrupção que rolou lá nos Estados Unidos. Também questão de ética e diversas outras coisas. Só que nesse caso, ao invés de se chamar Watergate, seria Gamergate. Né, um caso de corrupção no mundo dos games. Então, era um caso justamente falando de pessoas que estavam fraudando análises, jornalistas gamers que estavam, tipo, faltando com ética. E desenvolvedores que tão, tipo, dando o cu pra poder ganhar nota de jogo. Ou seja, é um absurdo atrás do outro. O caso Gamergate já é um absurdo. Só que pior ainda, velho. Olha que loucura. Olha, as feministas, ó, feministas foram e começaram a falar que isso era um bano de argumentos machistas e raivosos pra ofender mulher. De acordo com elas, isso era um problema que só estavam problematizando o lado da mulher e da intimidade dela. Enquanto a ética dos jornalistas estava sendo jogada de lado. Ou seja, pegaram a situação e falaram que... E inverteram, né? E inverteram, elas começaram a se vitimizar. Começaram a falar, não, vocês tão falando da menina, mas ela dá o corpo pra quem ela quiser. Ela faz o que ela quiser com o corpo dele. Concordo. A intimidade é dela. Concordo. Vocês tem que tá atacando o pau do jornalista, não das meninas, mano. Não, mas se você for ver, tipo, ela pode fazer o que ela quiser. Dá pra quantas quiser por nota. Mas os dois tão errados. Ela não pode pedir nota pra um jogo dela, pra um produto dela, e o jornalista não deveria ter aceitado. Os dois lados tão errados. Só que a feminista chegar e falar, ai, ela está correta. Ela pode fazer o que quiser. Errados são eles. Mano, vai se fuder, mano. Vai se fuder, velho. Nada a ver isso, velho. E aí eles pegaram, elas pegaram esse caso pra se vitimizar. E hoje em dia, as feministas usam o termo Gamersgate como uma maneira de se vitimizar no mundo dos games. Hashtag Gamersgate. Hoje eu sofri assédio no Counter-Strike. Hashtag Gamersgate. Ah, me mandaram pra cozinha no League of Legends. Hashtag Gamersgate. Tipo, agora as mulheres estão, né? As feministas estão usando a hashtag Gamersgate pra poder usar como se fosse um movimento anti-machistas no mundo dos games, cara. Tipo, nada a ver com a história original. Pra você ver como esse montante de merda já está retorcido. Pegaram um caso de fraude e corrupção e ligaram a feminismo. E agora estão querendo ligar o Gamersgate aos youtubers, cara. Estão, tipo, tentando ligar uma coisa ou outra. O que a gente tem a ver com o Gamersgate, caralho? O que a gente tem a ver com defender empresas? O que a gente tem a ver com querer ofender trans? Com querer ofender negros? Tipo, mano, a gente não quer nada disso. A gente tá reclamando de que tem jornalistazinho fazendo matéria de merda, querendo criticar o jogo por coisa que não tem nada a ver. Querendo falar que o jogo é racista, sendo que tipo, mano, ele é um inimigo. Não importa se ele é branco, negro, azul, a puta que te pariu. Ele é só um inimigo, um NPC num jogo. E aí os caras querem puxar porra de agenda política, velho. E aí quando a gente critica e fala, você está fazendo uma cagada, pare de fuder o meu jogo, sou filho de uma puta, a gente tá errado. E a gente é hashtag Gamersgate. Vai tomar no cu, mano. Pelo amor de Deus, esse povo é retardado. Não tem outra coisa, White. Os caras querem passar a gente de vilão por estar reclamando de uma merda que eles fazem. Os caras vão lá, fazem cagada, postam merda na internet, e depois quando a gente vai lá e dá exposição a esses filhos da puta, nós estamos errados. É um absurdo o que tá acontecendo. Mano, vocês têm, velho, o contato da CD. Vocês têm o contato de qualquer desenvolvedora, velho. Liga pros caras, manda um zap zap. Ô galera, vamos fazer uma entrevista exclusiva aqui sobre o jogo? Mano, vai lá, entrevista os caras. Mostra, faça perguntas inteligentes. Não chega lá perguntando, ô, o personagem vai poder ser trans? Ou o personagem vai poder ser branco, vai poder ser negro? Não, mano, chega pergunta gameplay, pergunta sobre o universo, pergunta como vai funcionar as coisas, faz uma matéria interessante que a galera vai te ler, tá ligado? Não precisa ficar fazendo esses clickbait assim, velho. Isso que tá errado, mano. Os caras querem ganhar de qualquer forma fazendo uma polêmica em cima de um jogo que, na minha opinião, tá muito bom até agora, velho. Não, e eles ainda falam que tipo, não, e os youtubers estão aí criando polêmicas, estão criando controvérsia em cima desses artigos. Quem tá criando é vocês. É vocês que estão criando, falando que a gente tá, ah, a gente tá jogando gasolina no fogo, a gente tá inventando coisa e tentando problematizar uma coisa dessas. É claro que isso é um problema, velho. Olha as merdas que vocês postam, olha essas agendas políticas ridículas que vocês estão puxando pra cima da gente. É um absurdo, mano. Não, e olha quantos jogos a gente falou mal esse ano, velho. Se fosse assim, a gente defenderia todo jogo pra qualquer empresa. Exato. É porque a gente tá defendendo só CD. É porque a gente confia no jogo e a gente tá gostando do que viu. Ponto. Não é porque o jogo é ruim. Não é porque o jogo é bom. Não é por causa da empresa, velho. A gente decide o jogo que a gente quer e ponto, velho. É isso. É um absurdo, mano. E eles ainda querem culpar os youtubers, falando que nós estamos inventando e tentando que a polêmicasinha, sendo que vocês iniciam a polêmica. Vocês querem censurar jogos. Vocês ficam de mimimi, tá? Ficam de chororô por fazer artigozinho de merda, querendo mudar videogame. E aí, tipo, quando a gente vai lá e critica, vocês vão lá e fazem uma situação dessas querendo vilanizar a gente. É um absurdo, velho. É uma falta de ética do caralho. É uma falta de ética do caralho. Eu fico decepcionado com o nível de profissionalismo dessas pessoas. Porque eu tô vendo aqui... E eu não sou jornalista, velho. Eu não fiz faculdade. Eu não fiz porra nenhuma, mano. Eu sou só um cara na frente do computador dando a minha opinião sobre os jogos. E acredite ou não, mais de 250 mil pessoas estão afim de ouvir o que eu tô pensando. Estão afim de ouvir o que o White pensa sobre essa situação. Então, não vire e fale, tipo, Vai lá, você tem que ficar em cima do muro. É o caralho, mano. Tô aqui pra dar a minha opinião e faço o que eu quiser no meu canal. Agora, não venha me falar que a gente tá inventando moda, que a gente tá tentando fazer problema, tá querendo problematizar a opinião dos jornalistas. Vocês que estão querendo fudendo isso dos games. Vocês estão querendo puxar a agenda política. Vocês estão querendo censurar jogos inteiros. Vocês reclamam de racismo, reclamam de representatividade, reclamam de um game ser violento ou não. Puta que pariu, mano. Engraçado falar de ética, porque quando vocês recebem aí na mídia o jogo antecipado, vocês jogam duas horinhas e lançam análise, né? Dependendo de quanto recebeu aí no bolso, né? Pode dar uma análise boa ou não. Então, acho que vocês deveriam rever os conceitos de vocês sobre jornalismo gamer mesmo, né? Que é meio complicado desse jeito, né? É um absurdo. E ainda vão lá e depois, se não concordam com a sua opinião, eles vão lá e bloquiam seus comentários nas redes sociais, te bloquiam no Twitter, te bloquiam no YouTube. Então, assim, é uma democracia zero. É uma democracia zero. Essa galera não tem mente aberta para poder debater sobre essas coisas. E eles mesmos falam que não, a gente está lutando por direito, por liberdade, o caralho é quatro. Mas quando chega alguma opinião que é um pouquinho adversa, eles vão lá e falam que a gente está errado. Eu não sou contra direitos negros, eu não sou contra representatividade LGBT, eu não sou contra nada disso. Pelo contrário. Pelo contrário, mano. Eu sou totalmente a favor de qualquer tipo de representatividade e eu sou a primeira pessoa a reclamar de qualquer tipo de racismo. Mas não é o que está acontecendo aqui, velho. Isso daqui é caçar pelo em ovo. É tentar enxergar racismo onde não tem, velho. Aquilo são inimigos, NPCs, num bairro, velho. Ponto. É um bairro de haitianos. Você quer que os haitianos sejam o quê? Porra. Vermelho, caralho. Acorda. Os inimigos do Resident Evil que se passa na África vai ser o quê? Branquelo dos olhos azuis? Para com essa porra, mano. Tem branco na África. Tem branco na África. Mas não é a maioria, velho. É muito simples, mano. É só usar a porra do cérebro. Liga a porra do seu neurônio. Para de cagar. Para de bostejar na internet e querer culpar os outros depois que você sofre hate por coisas óbvias. Então é muito simples vocês tentarem tirar o problema do seu cu e apontar pro cu dos outros. Mas a realidade é que a gente sabe muito bem quem está certo e tem errado nessa porra. E o público, justamente, é quem está falando a verdade. Então, galera. Mais do que ninguém, eu te pergunto. O que você acha dessa história? O que você acha dessa mídia jornalística que está acusando os youtubers que estão fazendo essas polêmicas criando e falando que nós somos os vilões por trás dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu estou curiosíssimo para saber o que vocês pensam disso. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde os nossos próximos uploads e também cheque os nossos outros vídeos de todas as polêmicas de cyberpunk para ficar inteirado em todas as novidades. Beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion da Central e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!